Candidatíssimo à reeleição. Vamos ver aí a manchete da Solange. Opa! Manchete da Solange. Manchete com potencial de grande confusão. Olha o que a Solange traz aí, Ari. Rapaz, essa manchete é nitroglicerina pura. Mexer um pouquinho explode. Olha, ó. Franzé diz que decisão do Supremo pode resultar em anulação da eleição de Severo Eualio para a presidência da Assembleia, para o próximo bienio 25-26. Vamos ver o que falou Franzé, mas antes eu quero dar uma explicação. No estado do Tocantins, houve, semelhante ao que aconteceu aqui no Piauí, ao que já havia ocorrido em outros estados, eleição casada para os dois bienios naquela Assembleia, no Tocantins. 23-24, 25-26. Só que um partido político lá no Tocantins, o PSB, entrou com uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, sobre essa votação. E o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deu um eliminar nessa ação. Bom, e a gente tem aí, Ari, há trechos da decisão de Dias Toffoli nessa ação direta de inconstitucionalidade, número 7.350. Por favor, aspas, para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. De fato, ao estabelecer a periodicidade das eleições para os cargos do Poder Executivo e do Legislativo, a Constituição de 1988 previu que elas ocorram em data próxima ao início do novo mandato, estabelecendo a contemporaneidade entre a eleição e o mandato respectivo. A fórmula é tão inusitada quanto, evidentemente, subversiva de alguns elementos básicos dos regimes republicanos e democráticos. Ele tomou a decisão liminar de suspender a eleição do bienio 25-26 lá no Tocantins. Claro, é uma decisão liminar monocrática e vai para o pleno do Supremo Tribunal Federal e aí são os ministros no todo que vão decidir se acompanha o Toffoli ou se essa liminar cai. Correto? Correto. Mas, hoje, o presidente da Assembleia, Franzi Silva, foi indagado sobre essa decisão do ministro Toffoli e ele respondeu o seguinte. Já sentamos hoje de manhã alguns deputados para fazer esse diálogo. Nós vamos acatar o que o Supremo Tribunal Federal decidir. Então, houve uma decisão monocrática do ministro Dias Toffoli que entrará em pauta no pleno entre o dia 9 e o dia 16. Havendo a votação no pleno e se for pela anulação da eleição do segundo bienio em Tocantins, como no Piauí foi uma coisa semelhante, nós iremos, através de um ato da mesa, levar a plenário a anulação da votação que foi realizada para o segundo bienio no Piauí. Então, é um caso similar e a Assembleia Legislativa do Piauí não ficará na ilegalidade. Se houver a decisão de anulação em Tocantins, nós iremos anular aqui também no Piauí. Uma nova eleição vai poder ser realizada? Dentro do que foi estabelecido pelo Supremo, ali tem dois vícios de legalidade constitucional. É a questão da votação do segundo bienio e a questão da extemporaneidade. Nós fizemos ali uma votação antecipada e isso o Supremo considera que deve ser corrigido. Então, havendo a anulação, nós iremos fazer a próxima votação e eleição próximo do início da nova legislatura. E isso se mantém o entendimento de que o MDP continua sendo um partido que deve assumir uma segunda eleição, um segundo bienio na casa? Tem um ambiente que ocorreu ainda na minha eleição, de que o BMDB venha a ter esse direito de comandar a casa no segundo bienio. Vamos continuar com esse diálogo para que haja harmonia. No período em que houver eleição, a gente continuar com esse acordo firmado, mas depende de uma harmonia da casa e isso nós vamos trabalhar daqui até a eleição. Aí estão as palavras do presidente Franzé Silva. Ari, você falou que era nitroglicerina pura, com grande potencial de produzir terremotos e tsunamis. Por favor, com áudio. Mas a anulação lá no Tocantins, o PT vai para cima para ficar com mais um bienio. Não vai deixar barato. O presidente contemporizou, ele está certo, mas eu conversei com alguns deputados do PT que disseram que zera o jogo. A história é outra. E aí, se o governador Rafael Fonteles for entrar com a mão pesada dele de novo, a fatura não vai sair barata, porque a gente lembra que eles se uniram, os três, na casa da deputada estadual Janaína Marques. Hoje, há uma, de algum, por parte de alguns deles, um arrependimento de ter cedido, tá, esse segundo mandato para o MDB e aí para eles, para a bancada do PT, zera o jogo. Silas? É, eu acho também que o pensamento é esse. Deputados do PT já disseram que o jogo zera e aí já houve uma reação do MDB. Porque isso aí é um jogo de política, gente. Tu imagina que a política não é que seja um objeto de troca, mas a política é a arte de se conversar e de se ceder. Não foi à toa que o Marcelo Castro, no domingo, dá uma entrevista a um site lançando o TVístocles como nome conciliador à prefeitura de Teresina. Ou vocês acham que é de graça? O Marcelo quer uma fatura. Ele, sabendo que vai ter esse problema na Assembleia, ele já quer uma fatura. Nós vamos ficar com a candidatura da prefeitura, que aí está alijado o Franzé, que está fazendo um trabalho danado? Ou vamos conduzir, apoiar o candidato do PT à prefeitura, mas confirmar o nosso candidato severo na Assembleia? A política é assim. A poliana. É a arte de conversar. Eu lhe digo porque eu passei lá 20 anos da minha vida do MDB e eu conheço o pensamento do menino. A fatura entra 24, a composição, quem vai ser o candidato, entra 2026. E agora eu só acho que, neste ponto, concordo que o jogo zera, vai ser uma nova eleição. Só não sei se o Franzé, o PT, no caso, o Partido dos Trabalhadores, poderia contar já neste segundo momento com o Progressistas. E aí, isso favorece o MDB. Pois não, França? Não só com o Progressistas, mas a gente sabe que o governador Rafael Fonteles, ele foi essencial para unificar a base aliada em torno da eleição do Franzé Silva, no primeiro bienio, e do Severo Eulalho, no segundo bienio. Creio que vai ter simpetista querendo esse segundo bienio na Assembleia Legislativa, só que eu não vejo agora esse mesmo movimento partindo do governador Rafael Fonteles. Eu creio que ele pode cobrar que esse acordo seja mantido para que ele não tenha problemas com o MDB. Resumindo do que vocês aí falaram, o Tocantins arrumou um abacaxi extra. Grande, grande, grande. Seu governador estava tudo certinho aqui na mesa dele. Agora vamos lembrar que o Franzé não precisaria, por ato discricionário da mesa, anular a eleição. Poderia esperar que o caso do Piauí fosse analisado. Então, assim, ele não precisaria, ele quer fazer para não manter a legalidade, mas se a gente for na prática, ele poderia esperar alguém, alguma ação, provocar, não poderia segurar a história um pouquinho. É, e no caso, se nenhum deputado entrasse com a ação, o MP, o próprio Ministério Público entraria, mas demandaria algum tempo. Exatamente, até que fosse analisado. Então, se o Franzé está colocando isso, então é porque está bem claro que o PT tem interesse em, quem sabe, ele ficar com o segundo ambiente. E você que continua, o abacaxi está onde? Em todo lugar. Mas na mesa principal do governador? Do governador, claro. Do governador, sim. Mas está lá, abacaxizão. E mais azedo aí, isso é o Flávio Júnior, que sonha em ser presidente da Assembleia. Todo mundo sabe disso. E o Flávio Novo? Que o Flávio Novo, eu acho que passou o tempo dele de Assembleia. O Flávio Júnior é um menino acostumado com muita fartura, né? As campanhas dele sempre são muito fartas, né? Então, ele quer porque quer ser presidente da Assembleia. Ah, não, pode ir na sala, é só o que vai aparecer lá. Olha, o São João do Coração, do Mix Mateus, está abrindo as portas.